Olá, no ar mais uma edição do programa Cenários Esportivos, conversações e convergências na parceria com a TV Campos e a equipe do Laboratório de Análises dos Cenários Esportivos na Mídia, o LACEM, do Centro de Educação Física da UFSM. Nosso convidado hoje, o professor de Educação Física e Técnico de Futebol, Lucas Fossati, já dirigiu as equipes principais do Inter-SM do Rio Grandense, também equipes de base e mais recentemente comandou a equipe sub-19 do Inter-SM na Copa FGF. Vamos tratar de futebol de base e outros aspectos relacionados ao futebol. Conosco, o professor Antônio Guilherme Chimitos Filho. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo tranquilo. Uma satisfação na nossa retomada da nossa primeira temporada. O nosso convidado seja bem-vindo, Lucas. Atendeu a nossa solicitação, se disponibilizou. Muito importante a nossa discussão em cima do futebol. E falar sobre futebol, professor Lucas, é algo gratificante. Está na sua formação, inclusive, com o curso de especialização em futebol na PUC. E muitos trabalhos, principalmente nas categorias de base, tanto do Rio Grandense, como no Inter de Santa Maria. Como é que é esse trabalho, enfim? Quais as principais virtudes de se trabalhar com a base diante de algumas dificuldades de estrutura? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Sempre estar ao lado de duas pessoas com o gabarito de vocês é sempre uma oportunidade de aprendizado. E a gente fica feliz com o convite que vocês me fizeram. Com relação ao trabalho de base, Gilson, é uma discussão que a gente tem, e o bom desse programa é isso, que a gente tem tempo para discutir, para debater. No interior, de maneira geral, ele é complicado. Sobretudo em Santa Maria, que é onde eu tenho convivido com o trabalho de base nos últimos anos, ele se torna mais ainda, por várias razões. Gestão não muito adequada dos clubes, gestões não voltadas para o trabalho de base. E aí você vê a dificuldade financeira também, muito em função dessas gestões. Muitas vezes são poucos abnegados que trabalham com a base e ainda são criticados por isso. Então, é complicado se trabalhar na base. Eu gosto de uma frase que o Guilherme Rui fala, que ele diz assim, o cara no clube grande vem para cá para trabalhar, não sei se consegue. Agora, a gente se ir para um clube grande, muito provavelmente, muitos de nós aqui de Santa Maria, e a prova está, depois a gente pode discutir os nomes que daqui saíram, sai daqui e consegue trabalhar. Porque lá encontra uma estrutura muito melhor, onde ele aprendeu a trabalhar na dificuldade. E aí fica muito mais fácil, é só implantar o seu conhecimento e o seu jeito de trabalhar, o seu método de trabalho e vai embora. Está aí os exemplos, Vini, Diogo, Thiago, o Ortiz agora que subiu de novo o Havaí, sendo o preparador físico principal do Havaí. Você tem o Rafael, que subiu, vem fazendo excelentes trabalhos ao longo dos anos e por último agora subiu o Caxias da B para A. Então, a gente tem essa frase do Guilherme Rui, a gente consegue analisar na prática. Muitos que saíram daqui, que se formaram na UFSM ou nas Universidades de Santa Maria, trabalharam nos clubes daqui e foram para fora e conseguiram êxito nas suas atividades, falando especificamente do futebol. Então, prova isso. A dificuldade que a gente tem de trabalhar aqui facilita para ir quando você pega uma estrutura melhor. Professor Antônio, a base pela base começaria com essa discussão. principalmente naqueles aspectos que você muito bem salientaste aqui, a questão, a peculiaridade regional da cidade de Santa Maria. Eu, por vezes, escuto e, claro, converso com a gurizada que tem relacionamento com vocês e a gente vê, são movimentos que, eles são sazonais e vão se deslocando. Hora para o Inter de Santa Maria, hora para o Rio Grandense, hora para uma outra manifestação, um outro nome que se estabelece. E nós ficamos, muitas vezes, como aquele cachorrinho a morder o rabo. Correndo em volta, né? É. Antônio, até eu conseguir ficar três anos, foram três anos no Rio Grandense, nós conseguimos fazer um trabalho mais a longo prazo, dentro de apenas uma categoria. O que, infelizmente, não aconteceu nas outras categorias abaixo. Não houve relação. Exatamente. Mas, pelo menos na nossa categoria, a gente conseguiu se manter. E essa questão, e aí entra na gestão, que faz com que também você acaba tendo que trocar, vai para lá, vem para cá. Hora é o Rio Grandense que está investindo mais na base, outra hora é o Inter que está se preocupando um pouco mais para a base e você acaba se jogando até para poder ter um trabalho, vamos dizer assim. Então, isso vem, eu relato de novo, vem lá na gestão que, na realidade, não existe gestão para a base, infelizmente, em Santa Maria. São poucos abenegados que trabalham ali e esses poucos, eu louvo o trabalho deles. Mas, só eles, eles não conseguem fazer, dar o trampo limpo para uma gestão mais profissional, vamos dizer assim, uma gestão onde, realmente, a gente começa a trabalhar com a formação de jogadores a longo prazo e fazer o que o Juventude faz hoje, há vários anos. Fazer o que o Veranópolis faz nos últimos anos, tem feito nos últimos anos. fazer o que o Inter e o Grêmio faz, claro que não na proporção desses times, mas a gente fazer um trabalho de formação a longo prazo, você não consegue porque esbarra, na minha opinião, a principal relação não é nem financeira. Num primeiro momento é a gestão. É, e a questão da gestão, ela está relacionada a isso que o Lucas falou, de certa prioridade, só que, do outro lado, tem a questão da equipe profissional, só que as duas propostas deveriam estar interligadas, porque o profissional poderia se abastecer de boa parte dos jogadores da base, e a base faria com que o profissional tivesse menos gasto para contratar outros jogadores. Eu mostrei um cálculo para o Rio Grandense, em 2015, quando o Luciano aproveitou o Darling, Edipo, Cristiano, Júnior. Basicamente, os quatro jogavam seguido, sendo que os três primeiros eram titulares, chegaram em determinado campeonato e eles viraram titulares absolutos. Ainda tinha o americano no grupo. Só o cálculo desses jogadores que ali estavam no grupo, se eles fossem contratar esse mesmo número de jogadores de fora, gastando em alimentação, gastando em moradia, e mais um salário de quem vem de fora, normalmente é muito maior do que quem vem de base, o Rio Grandense economizou em cinco meses de trabalho 64 mil reais. 64 mil reais. Falando por baixo. Falando por baixo. Num clube do interior. Num clube do interior. É no mínimo, naquela época era no mínimo uma folha e um pouquinho ainda de pagamento. Então, quer dizer, isso correndo o risco de se vender a alguns jogadores. O Darling vem aí com algum destaque, o Júnior vem com algum destaque, daqui a pouco são jogadores que podem ser vendidos. Então, entra dentro disso que tu falaste. É a base sustentando, não sustentando na parte financeira, mas sustentando a equipe profissional, minando com os jogadores, tendo um custo mais baixo para a equipe profissional. Então, seria uma via de duas mãos, né? A base ajudando o profissional e, ao mesmo tempo, o profissional ajudando a base, porque no momento que você tem uma equipe profissional composta por muitos jogadores da base, você alimenta ainda mais uma gestão mais qualificada da base, e aí vira um ciclo vicioso no bom sentido da coisa. Que é o que acontece hoje, por exemplo, com o Juventude. O Juventude todo ano está revelando jogador, todo ano está vendendo jogador e está conseguindo bons resultados na equipe profissional. Depois que eles perderam o patrocínio da Parmalat, eles ficaram um tempo, vamos dizer assim, se reestruturando, mas a reestrutura deles passa, remando, mas eles tiveram que se reestruturar. E nessa reestrutura, eles decidiram que tinham que passar o inicial, a base dessa estrutura era a base. Então, e está aí os resultados. Hoje está na Série B, um time que estava na Série D, um time que não tinha mais tanta projeta, não era mais candidato a nada. Hoje, depois de Grêmio e Inter, já é um candidato a título. Foi vice-campeão na Ux. Foi vice-campeão. Chegou a uma fase importante da Copa do Brasil. Por um pênalti, não foi. Não foi pelo pênalti, foi porque o juízo não deu o gol que deveria dar, porque senão teria pegado o Inter na semifinal. Então, quer dizer, está voltando a ter projeção nacional em função muito da sua reestrutura e focando na base. Para o Fossat, quais seriam os aspectos preponderantes da base ou para o desenvolvimento da base? Eu sei que eu vou te apertar um pouco. Considerando essas nossas condições regionais aqui, Inter-SM e Rio Grandense. Até porque tu tiveste passagem pelos dois. Eu vou te responder essa pergunta mais no final, mas antes eu quero te colocar outras coisas. Primeiro, nós temos uma região rica, na minha opinião. Tem material humano. Tem material humano. De qualidade. E tem material humano, tanto para o trabalho, como para os jogadores. Você tem trabalhos bons na região, como em Rosário, como em Santiago, como em São Borja, em Alegrete, você tem trabalhos bons. Aqui em Santa Maria, o Novo Horizonte também é um exemplo. Pego o Novo Horizonte em Santa Maria. Então, quer dizer, o Inter e o Rio Grandense estão deixando de aproveitar essas oportunidades. Aí, como é que deveria ser o trabalho? Primeiro, vem uma pergunta que eu sempre estou me fazendo. Vem cá, a gente vai trabalhar em cima de um modelo de jogo? A gente vai trabalhar em cima de um sistema de jogo? Isso é complicado. Já é complicado no Inter e no Grêmio. Você pega o Grêmio, você tem uma estrutura lá de modelo de jogo, você tem o Roger de treinador. Aí, demite o Roger ou ele pede demissão, vem um treinador totalmente diferente. Eu não estou dizendo nem que um está certo e nem que outro. Mas como é que fica a base nesse sentido? Como é que você vai preparar o jogador? Até a concepção é diferente. Exatamente. E não estou criticando nenhum e nem outro. Nem dizendo quem está certo e quem está errado. O que eu quero colocar é que você trabalha em um sistema, você trabalha em um modelo de jogo e vem um treinador totalmente diferente. Ou seja, não tem coerência na sua contratação. Aí você vai no Inter, você passa Diego Aguirre, passa Agel, passa Falcão, Celso, Rote e Lisca. Você pega treinadores, cinco treinadores em um ano e... Não fechou dois anos, né? Porque o Diego Aguirre foi em dezembro de 2014. Então teria que em dezembro fechar dois anos, você passa cinco treinadores com características diferentes. Como é que fica o cara lá da base para trabalhar? Como é que você vai trabalhar isso? Ele é aproveitado por um treinador, não é aproveitado pelo outro, cai no ostracismo... Exatamente. Aí você trabalha... Por isso que é... E aí você reporta aqui para o Rio Grandense e para o Inter... Primeiro, só tem profissional quatro meses por ano. Já começa por aí. Já começa por aí. Segunda situação, você não sabe quem é o treinador. Então você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar um determinado modelo de jogo, você vai trabalhar... Eu não me preocupo muito com o sistema de jogo, mas você quer trabalhar sistema de jogo, aí você trabalha num sistema de jogo, você... O treinador não... Tu trabalha os meninos para aquele sistema de jogo, um 4-1, 4-1, vem um treinador e joga no 4-3-3. Então é complicado nesse sentido. Eu, dentro da minha realidade, e eu estou aí para... Hoje eu vou te responder dessa maneira, daqui uma semana, dez dias, quinze dias, um mês, eu posso te responder de outro. Hoje eu procuro trabalhar com os meninos, primeiro, eu sou ainda um treinador que não viso só a parte tática, a parte de sistema de jogo, eu viso muito também a parte técnica, porque eu vejo que esses meninos estão chegando muito no profissional com deficiências. Pode pegar no Inter, no Grêmio, no Juventude, os caras chegam com deficiência. Bate com o pé só, não sabe cruzar, vai cruzar da esquerda, o cara tem que ajeitar, enquadrar o corpo para botar com a direita, o lateral esquerdo, ele não sabe jogar de ala, só sabe jogar de lateral, o ala não sabe jogar de lateral, você não sabe, não tem um lateral que saiba jogar no meio. Se você for marcar sob pressão, aquele jogador sabe, o outro já não sabe. Se você for marcar por zona, você pega, por exemplo, a maioria dos treinadores hoje trabalham marcação por zona. E aí, dentro da marcação por zona, tem as suas características e as suas diferenças. Mas daqui a pouco vem um treinador, por exemplo, como o Renato, que gosta mais da marcação individual e você não preparou o jogador para aquilo ali. Então, o que eu vejo hoje? Como eu não sei quem é o treinador do profissional e esse ano é um, o outro ano é outro, e eu não sei para onde esse jogador vai, eu prefiro ainda trabalhar dentro da minha realidade o todo. Vamos lá, trabalhar vários sistemas de jogo, trabalhar marcação zona, marcação... Dando alguns exemplos, marcação individual. É óbvio que no meu... Eu sou prático da marcação por zona, mas eu tenho que deixar um tempo para ensinar esses meninos a marcar individual, porque daqui a pouco vem um treinador que gosta disso. E aí o cara não sabe. Eu não vou citar aqui um jogador, mas teve um jogador que deixou de ter uma oportunidade num clube médio, porque não sabia marcar por zona, só sabia marcar individual. Um zagueiro daqui de Santa Maria. Então, essas coisas, aí vem para o aspecto técnico. Hoje você vê uma dificuldade dos jogadores chutarem de média distância, para quem já viu, eu não peguei essa época, mas você revê, você vê Ribeirinho, Gerson, chutando de média distância, incrivelmente, Nelinho, e aí por vai e afora. Hoje você vê uma dificuldade do jogador de fazer gol de média distância. Quando sai um gol de média distância, é um golaço, passa dez vezes na TV. Por quê? Porque ele tem essa dificuldade. Mas não se treina isso. Você não vê esse tipo de treinamento. Aí tu vai para o cruzamento, por isso que ainda sou um pouquinho fã do Tele Santana, você pega os caras, o cara vai dez vezes para a linha do fundo, acerta um cruzamento, o cara é craque. Antigamente, se tu errasse muito, já não era bom. Então, quer dizer, essas coisas eu também procuro priorizar, de trabalhar os aspectos também técnicos dos jogadores. Então, respondendo a tua pergunta, eu procuro fazer esse um pouquinho de tudo para tentar largar eles no profissional o mais preparado. E isso eu acho que a gente tem conseguido. Hoje os jogadores que passaram pela gente, e eu digo a gente porque eu não faço trabalho sozinho, eu tenho toda uma comissão por trás, seja quando eu estava no Rio Grandense, quando eu estava agora no Inter, a gente tem toda uma comissão por trás. Você, pelo menos assim, o cara quer jogar no 4-1, 4-1, o cara sabe jogar, o cara quer jogar marcação individual, o cara pelo menos sabe se defender, quer marcar a zona pressão, o cara sabe se defender, tem que fazer dobra de marcação, o cara sabe fazer, sabe se posicionar. Quer dizer, pelo menos o mínimo disso, a gente tenta passar para os jogadores, para eles chegarem um pouquinho melhor no profissional e ter uma chance maior de a partir dali evoluir. Infelizmente, não tem uma... Esses dias eu estava conversando com um treinador aí, que para mim é um dos tops, que é o Christian, ele disse que infelizmente é uma verdadeira bagunça na base, e não por culpa de quem trabalha na base, é por culpa de gestão. Não tem, não tem um modelo de jogo, não tem uma coerência, aí você vai lá, faz todo um planejamento, vai trabalhar assim, aí demite o treinador profissional, vem outro e aí? Totalmente diferente. Então, essas coisas que... É complicado de se trabalhar. Isso nós estamos falando em Inter, Grêmio, Juventude, Cruzeiro, imagina aqui. Então, a dificuldade se torna ainda maior. Nesse sentido. Por isso que eu procuro trabalhar um pouquinho de cada coisa, porque eu não sei. Primeiro, por exemplo, nós temos alguns jogadores ali da base que o Passo Fundo quer. Paulo Porto é o treinador, o profissional. Alguns jogadores foram para o Inter de Porto Alegre fazer teste. É outro modelo de jogo, é outra característica de se trabalhar na base. Então, a gente procura trabalhar um pouquinho de torno, porque a gente não sabe para onde é que eles vão. Com relação à captação de jogadores, como é que é esse processo? E nesse processo, pelo que você tem visto, os clubes aqui em Santa Maria têm mais acertado, mais errado? Eu ainda acho que a gente deixa muito a desejar. Eu louvo o trabalho de quem faz isso. Vamos dar um exemplo do Novo Horizonte. Novo Horizonte está fazendo um trabalho que está, desde o aspecto social, tirando esses meninos da rua, tirando das drogas, ajudando a atirar dali, ou diminuindo as chances de ir para essas coisas ruins, vamos dizer assim. Está dando uma oportunidade, não só de ser um jogador, mas uma oportunidade de ser um cidadão. Mas, falando propriamente da captação, acaba sendo pobre também, por recursos, por gestão. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei, agora já trabalhei algumas vezes, e voltei a trabalhar com o Jairo. Ele é um cara que, muitas vezes, está monitorando alguns jogadores, recebe vídeo, vai ver jogos dos meninos fora, quando se interessa por algum. Trouxe um menino agora de Rosário, que ele vinha monitorando há um ano, trouxe para mim aqui, muito bom jogador, acho que ele tem um futuro muito bom. Mas, infelizmente, pela falta de recursos, não se pode fazer muito mais do que isso. Aí, o que acontece? Tem que se abrir os peneirões, que não é o ideal, tem que se abrir os peneirões para serem avaliados. Aí, dentro do peneirão, também não se avalia de uma maneira mais adequada. Porque um peneirão, onde se avalia em um dia, desculpa, você está ali torcendo para acertar com alguém. Só isso. E eu já fiz isso, eu estou criticando, mas eu já fiz isso. Nos últimos, a gente procurou, pelo menos, avaliar cada jogador dois, três dias. Mas, mesmo assim, é muito pobre. Mas é o que, dentro dos recursos e das gestões que se tem, é isso. Pega um outro exemplo, muito mais do que a captação, Júlio. O Inter disputou a sub-19. Quantos meses o Inter fez de base, em cima? julho, agosto, setembro, e bota metade de outubro, vamos considerar o outubro. Quatro meses. Isso não é a formação de base. E não estou criticando quem botou o sub-19. Eu estou criticando quem não ajuda a manter isso. A ter trabalho em novembro, a ter trabalho em dezembro, a ter trabalho, começar o trabalho em janeiro, fevereiro, março, para a gente fazer um trabalho de formação. Quatro meses, vai formar quem? Aí vem um pouquinho mais, vem a Federação Gaúcha. Como é que a Federação Gaúcha faz um campeonato? Porque você só pode disputar o campeonato da primeira divisão, os times da primeira divisão. Se eles não quiserem, você recebe alguns convites. E aí a Federação bota uma Copa Sub-19 para disputar em dois meses, a primeira fase. Você não joga nem 15 jogos no ano. E nem serve para preparar uma equipe. Poderia ser de sábado a sábado, domingo a domingo. Você teria uma semana de treinamento? Até esse ano, me parece que teve uma ou duas só que foi no meio da semana. Deu uma melhorada. Entendeu? Mas mesmo assim, o que eu penso? A Federação tem que oportunizar campeonato. Se o time vai disputar ou não por questão financeira, por questão de gestão, é outra. Mas aí vem a questão. Ela não dá a oportunidade de tu disputar o ano inteiro. Já no Juvenil, você tem essa oportunidade. Tu tem um Juvenil A, que é um campeonato mais longo, e o Juvenil B, que o Novo Horizonte está na final, também é um campeonato mais longo. Mas, na minha opinião, você tinha que dar a oportunidade de todos disputarem a primeira divisão falando em categoria de base. Então, quer dizer, até o Novo Horizonte é um pouquinho diferente que ele conseguiu fazer vários jogos durante o ano. Porque isso faz parte. O jogo, para mim, a competição não pode ser a ferramenta principal. Você ganhar ou perder não pode ser o principal. Porque senão, você demite treinador na metade do campeonato, você não trabalha a formação. Exatamente. Mas, assim, a competição é fundamental para a formação. E é fundamental para uma formação do Inter, do Rio Grandense, do Lajadense, do Rosário, do quem é que for. Tu jogar contra Caxias, contra Juventude, contra Inter, contra Grêmio, você tem que ter a oportunidade de, no mínimo, jogar duas vezes com esses times. E isso não se tem hoje. Ou a possibilidade é reduzida. então, isso também vem, na minha opinião, poderia melhorar a gestão na própria federação para oportunizar melhor isso. E também dar incentivos. Você não tem, não ganha uma bola, você não ganha... Pô, a federação tem uma sede brilhante. E aí, também não ajuda nesses aspectos. Mas, no mínimo, ela tinha que dar oportunidade. No Inter de Santa Maria, você pode disputar o Campeonato Gaúcha e no segundo semestre tem a Copa Sub-19. Você quer disputar? Não, não quero porque eu não tenho dinheiro, não tenho gestão para isso. Beleza. mas dá oportunidade para o clube escolher. Hoje, você não tem essa oportunidade. Professor Antônio. Vamos retroceder um pouquinho, então, a questão que nós estávamos abordando em relação à proposição do... comumente, a gente chama de peneirão. Então, eu também concordo, eu tenho a convicção de que um peneirão, ele resolve muito pouco os problemas que a gente tem da captação de talentos porque é pouco tempo para se ver muita coisa e não se cometer injustiças. Então, sempre é um espaço interessante de a gente pensar algumas alternativas, o que nós teríamos de alternativas para superar o contexto do peneirão, assim como poderíamos discutir o rachão, outras questões, mas vamos vamos no peneirão agora, vamos nos deter no peneirão. Antônio, o que eu vejo é assim, hoje é difícil da gente ter uma outra alternativa, em função, primeiro, que você não tem um trabalho o ano inteiro de base, começa por aí, mas vamos pegar uma coisa que eu penso, você tem trabalho em Rosário com categoria de base, você tem trabalho em Santiago com categoria de base, você tem trabalho em São Borja com categoria de base, você tem trabalho em Alegrete com categoria de base, se você vai na Quarta Colônia, você tem trabalhos muito bons em categoria de base, você tem um trabalho, por exemplo, com o Abel, que foi um ex-jogador em Faxinal, você tem trabalho em Agudo, você tem trabalho em Restinga, você tem trabalho em São Cepé, o que que eu vejo como uma situação dessas? Primeiro, se faz campeonatos como o Rio Grandense fez um ano e se parou, onde você faz campeonato regional e o Rio Grandense e o Inter está disputando, seja com a sua equipe principal do Sub-19 ou do Sub-17 ou com a sua equipe, vamos dizer, os jogadores que não são titulares, que não vêm sendo aproveitados, vamos dizer assim, até para dar uma chance deles jogarem e nessas você começa a fazer jogo lá em Restinga, traz o Restinga para cá, você começa a fazer jogo em Faxinal, traz para cá, isso é investimento, tem que ter um investimento em cima disso, mas você começa a poder observar jogadores nesse sentido, você faz filmagem, você observa os, os meninos daqui a pouco, ah, gostamos do menino aqui, ele jogou duas partidas contra a gente, legal, vamos dar uma observada nele aqui, vamos dar um período de avaliação para ele, não adianta vir aqui e trazer ele para 3 ou 4 dias, tem que trazer no mínimo 15, 20 dias, deixar ele pegar um bom, no mínimo 20 dias, eu acho que tem que ser mais, deixar pegar um bom preparo, faz-se um trabalho, faz-se um trabalho, faz-se um trabalho especial com ele, e aí deixa ele mostrar se ele tem talento ou não, mas isso requer o quê? Um investimento, primeiro, de se fazer essas viagens nesses locais, segundo, trazer um jogador para cá, tem um custo de trazer ele para cá, de mantê-lo para cá, Exatamente, então, aí nós vamos rebater lá na gestão de formação ou não, então, por isso que eu digo, fora alguns abenegados aqui, não se trabalha para a formação, são poucos que têm essa visão e esses poucos não conseguem levar para uma gestão adequada pela questão financeira, é muito pouca gente ajudando e aí esbarra mais para cima no clube, você faz, 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 e aí chega lá em cima, o clube não aproveita, o clube manda embora, e aí acaba até desanimando essas poucas pessoas, e aí vem a questão do resultado, e eu, por sorte, eu tive gente que eu trabalhei na base, o Diogo Giacomini fala uma coisa muito certa, que enquanto os treinadores de base estiverem preocupados com seus empregos, a gente vai continuar o futebol brasileiro com uma dificuldade de formar jogadores, a gente forma, a gente forma porque a gente tem um talento natural da coisa, agora, se a gente pegar, se a gente tivesse um trabalho como hoje tem a Alemanha, como hoje tem o Barcelona, não a Espanha em si, mas o Barcelona, se você pega um trabalho hoje, como tem alguns times da Inglaterra, a gente poderia não estar formando um Neymar a cada 10 anos, nós iríamos estar formando 5, 6, 7 Neymar pela nossa inerente capacidade que a gente já tem, se a gente tivesse um trabalho de base mais profissional e não pelas pessoas que ali estão envolvidas, eu digo mais acima, nos clubes mais acima, começa a CBF, começa a direção de clubes na parte profissional, porque as pessoas que estão na base são capacitadas, tem muita gente capacitada, muita gente muito boa na formação de jogadores, mas aí esbarra naquilo que nós conversamos antes. Então, se a gente, estou dando um exemplo dentro da tua resposta, que eu viria como uma situação que seria possível, então você começa a monitorar jogadores, você começa a jogar contra esses times, seja com a equipe principal da sua categoria ou com a equipe, vamos dizer assim, B, alguma coisa nesse sentido, que você começa a observar, e aí traz ele para cá e dá um tempo para ele observar. Outra coisa, você ter base desde lá, do sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, e esses meninos vêm evoluindo e vêm subindo, e aí daqui a pouco você diminui a situação de ter que fazer peneirão porque você tem time pronto, e aí é que nem o Inter, o Inter, o que aconteceu? O Boni e o Marlon fizeram dois jogos contra o Inter, muito bons, o Inter quis observá-los lá, o Boni ficou um período, parece que já foi dispensado, não tenho certeza disso, o Marlon ainda continua lá, está sendo observado, no mínimo um mês. Então quer dizer, é por aí que eu vejo que é a situação, e aí vem essa questão de monitorar, isso gera custo, para você eliminar totalmente o peneirão. Eu vejo por aí. Hoje, eu te diria assim, vamos dar um exemplo, começa o trabalho da base no ano que vem, sub-19, o que acontece? Tem gente do Inter, começando o sub-19, estou falando do Inter porque é ali onde eu estou trabalhando. Aí você começa um trabalho, vamos supor que a gente consiga fazer um trabalho a partir de fevereiro, março do ano que vem. Você já começa a observar o que eu estou fazendo olhando os jogos do Novo Horizonte, do Sub-17, que são meninos que vão estourar a idade, já podem vir para mim. Entendeu? Vou olhar a Copa Santiago, daqui a pouco tem gente de Santiago mesmo ali, do Cruzeirinho, alguma coisa que a gente possa aproveitar o ano que vem. Então essas coisas a gente procura fazer para tentar minimizar a questão e tentar não fazer peneirão, porque eu sou contra, mas daqui a pouco a gente precisa para montar um plantel. Estamos conversando com Lucas Fossack, técnico de futebol, trabalha nas categorias de base do Inter de Santa Maria. Cenários esportivos, conversações e convergências aqui pela TV Campos. Um rápido intervalo, voltamos em seguida. Você fica conosco. Retomamos o programa Cenários esportivos, conversações e convergências na parceria com a TV Campos, canal 15 da NET e o LACEM, laboratório de análise dos cenários esportivos da mídia, do Centro de Educação Física da UFSM. Nosso convidado hoje é o técnico de futebol, formado em Educação Física aqui pela UFSM, Lucas Fossack, trabalha nas categorias de base do Inter SM. Professor Antônio, conosco no bate-papo aí com o professor Lucas. Um excelente bate-papo, um ponto muito importante de se destacar e discutir na relação com o próprio desenvolvimento e a sustentação do futebol brasileiro. E uma coisa que me chama muito a atenção, estamos falando da base e a gente sabe, a miúde, que as coisas muitas vezes giram em torno de interesses, né? Se monta ali a equipe de base, se prepara aquela equipe de base para um momento específico, temporal, marcadinho, terminou aquilo ali, as expectativas todas que foram estabelecidas naquele entorno, naquela situação, se perdem. Em termos, né? Vamos dizer assim, se perdem em termos porque pensando no contexto regional a gente tem uma certa circularidade como nós já destacamos anteriormente aqui dentro do programa. Mas eu gostaria de refletir e de nós pensarmos de fato e até vamos pensar assim numa posição talvez ideológica da minha parte, a base como um campo profissional efetivo. Campo profissional efetivo de tantos bons profissionais que a gente sabe que existem aonde a gente sabe que na base a gente pode de certa maneira mexer com a questão criativa daquela pessoa daquele grupo que está se responsabilizando por aquele momento por aquela temporada. Pensar a questão de fato de indicarmos algumas coisas como pontos de profissionalização de campo profissional da base porque a demanda de alunos que se interessam pelo futebol eu vejo aqui no curso de educação física é a grande maioria se a gente for parar para fazer um levantamento a gente vai ver que existe muito interesse. Então pensar isso como campo profissional. Antônio, para pensar isso eu vou dar um exemplo assim, nós temos quando você sai da região a gente consegue se sustentar vamos dizer com esse trabalho de base. dá um exemplo o Vini muitos anos com trabalho de base o Diogo Jacomini muitos anos o Ortiz no Havaí muitos anos ele conseguindo se sustentar como trabalho de base agora se você reportar para Santa Maria infelizmente você como profissional você se sobreviver só com o trabalho de base é complicado porque você primeiro não sabe quando o tempo vai ficar volta a dizer no Rio Grandense eu consegui ficar três anos interruptamente trabalhando com a formação de jogadores com a base dentro dos nossos erros e acertos mas a gente conseguiu ficar três anos mas mesmo assim eu não poderia sobreviver só com o trabalho que seria impossível aí você vem se aporta e não é só a realidade de Santa Maria é a realidade de uma boa parcela dos clubes do interior você tira aí Lajadense Veranópolis daqui a pouco Caxias Juventude que são que consegue ter uma as pessoas que ali trabalham ter uma sobreviver daquilo e aí você vem por exemplo assim aí entra aquilo que nós conversamos lá no início aí você tem uma competição com jogo domingo e quarta foi com uma vez ainda ganho na federação pô os jogadores já tem que estar definidos se querem estudar não a gente está incentivando os caras a estudarem e aí jogo domingo e quarta você desincentiva a estudar e o profissional não sobrevive da base eu preciso trabalhar na quarta-feira como é que pode ter jogo estamos falando em formação não estamos falando em equipe profissional mas assim aí vem uma outra uma outra situação vamos olhar para o preparo dessa formação para as pessoas saírem daqui e conseguirem sobreviver e Santa Maria é bom é bom principalmente por causa das universidades e sobretudo da Universidade Federal de Santa Maria porque daqui saíram muita gente boa a universidade conseguiu na minha época conseguia nos preparar para a gente fazer bons trabalhos seja no futebol ou em qualquer outra área e nos preparar para a gente chegar lá e enfrentar as situações e foi o que aconteceu com o Diogo com o Vini com o Thiago com o Rafael com o Ortiz então quer dizer por esse lado para preparo de se trabalhar com uma base como campo profissional isso é uma universidade pelo menos na minha época e eu acredito que ainda assim seja porque as pessoas que vêm daqui estão muito bem preparadas é isso é um campo fértil é um campo que pode ser explorado agora infelizmente a gente sobreviver como base em Santa Maria ou em vários outros clubes do interior é complicado porque você não sabe quanto tempo que tu vai trabalhar você não sabe se tu está hoje e amanhã tu já não sabe se estás o salário não é dos melhores e aí eu reporto por exemplo o Ivoti lá que tem um trabalho excelente de base com as pessoas que ali trabalham ganhando muito bem um salário que dá para tu sobreviver só com aquilo claro você pode buscar alguma coisa a mais mas tu pode sobreviver com aquilo tu pode se dedicar ao futebol exclusivamente eu dou um exemplo que não é nenhum time de primeira divisão não é nenhum time que tem expressão e é um time que tem um trabalho de base muito bom então são coisas que é possível de se fazer mas falando como campo de trabalho a nossa formação é boa o que falta é a oportunidade para si e a gestão aí volta para a gestão de novo para que se possa aqui em Santa Maria também você dizer assim não eu trabalho com a base eu sobrevivo em função do futebol isso infelizmente na minha visão ainda está longe de se acontecer sobretudo no profissional já está difícil no profissional sobretudo na base isso tudo é um processo né professor Antônio é um processo porque no próprio curso enquanto universitário aquele estudante ele tem sonhos ele almeja uma projeção fazer um trabalho formar jogadores enfim conquistar o seu espaço e daí na hora da realidade prática ele se vê diante de um processo assim totalmente diferente ele encara uma realidade dura perversa algumas vezes por isso que eu coloquei a questão assim eu entendo que trabalhar com a base se e até faço minha culpa aqui no sentido da gente começar a pensar mais efetivamente a base como campo profissional como definição de um campo profissional como um espaço profissional muito bem definido e não um contexto vamos usar o termo marginalizado como um contexto menor do acesso ao profissionalismo ao futebol profissional então o campo profissional porque a competência é como a competência necessária de um professor ou de uma professora que vai trabalhar com uma criança na sua formação inicial então essa essa definição esse espaço e aí eu acho que acho não com certeza por aquilo que tu disseste a gente precisa pensar em algum tipo de interlocução com a Federação Gaúcha e abrir um espaço de fato de pulverização dessa prática e do número de oportunidades porque são gerações eu vejo tem jovens que vem aqui que são meus alunos que são sub-19 são gerações que estão se perdendo no futebol e em outras modalidades mas agora nós estamos falando do futebol então são gerações que estão se perdendo ou pelo menos eu tive a oportunidade de jogar futebol não quer dizer que vai se tornar profissional mas eu tive a oportunidade isso me foi garantido hoje nós discutimos isso na RBS a questão de garantir de uma geração para outra esse é o papel da relação público-privada e infelizmente nós não temos isso vamos dizer assim de uma forma organizada numa uma gestão adequada e aí fica com essas essas lacunas e essas carências e infelizmente eu não vejo a curto prazo movimentos nesse sentido de melhorar e eu vejo muito muito seriamente que o Rio Grande do Rio e o Inter precisam urgentemente mudar o seu método ou a sua filosofia ou o termo que queiram usar e precisa claramente investir nessa questão de formação porque você não vai estar afadado daqui a pouco ou um dos clubes está fechado ou está sempre ali numa série B numa série C e se você minguando porque você não vai conseguir sobreviver a esse mercado que você pega por exemplo esse ano você tem uma série B você tem um Lajadense que vem com um poder econômico muito maior do que os outros você vem com São Gabriel com um poder econômico legal você vem uma avenida sempre com um poder bom econômico você vem o Glória vindo de uma série A tendo um poder econômico como é que você vai brigar com isso? é com o trabalho que o Vini vai fazer esse ano muito que o Vini pra mim é como é que se diz assim é top é referência então ele pode fazer a diferença no trabalho mas se você se vem um Vini e você já tem um trabalho de base há anos e você consegue colocar jogadores de qualidade com eles daqui a pouco uma folha que tem um vamos dar um exemplo aí não vou citar time mas uma folha de um time vem de 130 mil e o Inter com uma folha de 30, 40 mil daqui a pouco consegue equilibrar pelo trabalho então eu vejo que tem que pensar e mudar rapidamente essa questão o Rio Grande estava nesse caminho e não sei por cargas d'água se foi esse caminho de formação estava muito precário porque era apenas numa categoria não tinha aquele sub-13 sub-15 mas tinha um trabalho e foi perdido esse trabalho parece-me que agora estão tentando se retomar mas precisa seriamente as pessoas que ali dirigem esses clubes pensar muito seriamente mas muito seriamente mesmo em categorias de base e você pensar a longo prazo aí vem aquela história que nós estávamos conversando no início do programa daqui a pouco você tem 70% ou 80% do time formado com a base com um custo mais barato e correndo o risco daqui a pouco de vender algum desses jogadores e cria também cria também uma identidade eu comecei no Inter de Santa Maria eu comecei no Rio Grandense subi acendi a condição de atleta profissional e eu eu tenho um amor eu tenho essa identidade eu tenho algo a mais dentro de mim que vai me fazer correr mais lutar enfim dividir dividir a bola ao contrário infelizmente tem muitos jogadores em final de carreira que vem pra cá fica o seu período ganha seu dinheirinho e vai embora se classificou classificou se não classificou não classificou tanto faz e assim vamos reportar tempos atrás quando o Inter sobretudo o Inter mas também o Rio Grandense quando realmente resolveu dar um pouquinho mais de atenção na categoria de base olha quem a gente formou você pega Thiago Duarte que jogou em time de Série A você pega José que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ele saiu daqui ele fez o processo e formação dele aqui Fábio que jogou o Serro Portenho vamos mais um pouquinho mais pra trás lá se pegar a década que joga então quer dizer mostra aquilo que nós estávamos conversando a região tem talento Santa Maria tem talento tem talento pra dentro do campo e tem talento pra trabalhar fora do campo o que precisa é ter uma gestão pra que se possa usar esses talentos e uma gestão realmente não nós vamos trabalhar a base e aí hoje infelizmente se você investe vamos dar um número fictício aí 100 reais na base você acha que é custo essa é a cabeça do nosso dirigente hoje 100 reais investir na base é custo e muitos acham que a base tem que dar dinheiro pro profissional para aí a base vai dar dinheiro no profissional botando jogador a um custo mais barato vendendo jogador mas eu vou dar um exemplo do não sei se eu posso citar o time mas o Diogo Jacomini me passou uns dados uma vez de um clube de primeira divisão que investiu se eu não me engano foram 20 milhões na base se eu não me engano ele arrecadou só 137 milhões na base investiu 20 e faturou pela base por venda de jogadores 137 milhões e ganhou título ainda com os jogadores da base sendo fundamentais para esses títulos importantes ah o clube não está bem financeiramente bom aí é questão de gestão lá mas a base deu um retorno no mínimo seis vezes mais do que foi investido se você pegar o Inter o investimento que o Inter tem possivelmente o retorno que a base tem dado nesses últimos anos com as vendas de jogadores a mesma coisa a gente pode trazer em proporções menores para o Inter e para o Rio Grandense e eu já volto a repetir eu já mostrei dados que o Rio Grandense economizou 64 mil na utilização dos seus jogadores de base no ano 2015 e quem duvida é só me ligar que eu faço uma reunião mostra a palestra que eu tenho todos os dados no computador o quanto foi economizado por cada jogador que foi da base naquele ano se eu não me engano tinha seis ou sete jogadores na base quatro sendo mais titulares e os outros complementando o grupo mas o que gastaria trazendo sete jogadores de fora então está na hora de mudar porque se continuar assim eu digo vamos pensar a longo prazo vamos dar um exemplo o Marqueto no Inter está fazendo uma excelente gestão e pagando a conta do Inter o Marqueto não vai estar sempre ali aí vai vir outro vai começar a endividar porque tem que fazer uma folha de 60 70 mil para no mínimo se manter numa série B e aí vai começar a se endividar endividar e aí então quer dizer investe na base para ter um retorno a longo prazo agora aquilo que estava se falando no programa anterior sobre educação não adianta você querer fazer uma coisa agora para dar resultado amanhã você tem que pensar no mínimo no mínimo a médio prazo senão se pensar imediato não dá certo e essa é uma dificuldade essa é uma dificuldade do imediatismo de se querer plantar a árvore que ela já dê frutos amanhã é um ponto delicado porque a gente vê assim que o que a gente precisa efetivamente com certeza eu tenho a convicção que o futebol de Santa Maria ele é recheado de pessoas bem intencionadas mas o que a gente precisa efetivamente é formar também os gestores formar também os coordenadores pensar essa lógica de uma forma não sei se eu posso usar esse termo mas uma forma moderna mais adequada mais arejada porque as necessidades atuais para a manutenção de grupos esportivos são outras a gente não pode ter um pensamento muito não estou dizendo que especificamente aconteça aqui mas um pensamento retrógrado a gente não pode não pode se fixar em por exemplo quando a gente fez lá na década de 1900 Pedrinha funcionou bom mas naquela época hoje a realidade a demanda o mercado as relações mas mesmo na época de Pedrinha os melhores momentos de Rio Grandense em Inter foi quando? quando tinha uma boa parte do seu elenco na base caseiro caseiro a identidade que o Gilson chamou a atenção por exemplo a identidade tu forja ali tu chama a comunidade olha filho do fulano o pessoal está aqui essa é a nossa representação ou da região como tu disseste Santiago exatamente Antônio uma coisa que é importante que tu falasse não quer dizer que o que a gente está falando aqui que as pessoas que estão no Rio Grandense ou no Inter são ruins ou são maldosas não são formas de pensar e também não estou dizendo que eu estou certo ou que a gente no nosso pensamento está certo e que eles estão errados é a forma que eu vejo do futebol e eu vejo que se o Inter e o Rio Grandense não investirem fortemente em base mas fazer um trabalho muito sério em base vão ter exatamente vai ter vai ter muitas dificuldades de se manter na 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 vamos dizer assim no dia a dia do futebol a meio de prazo quando a gente fala desculpa te interromper mas com a questão do porque vão surgindo os pontos o trabalho sério inclusive com a relação com a academia efetivamente com as academias porque não é só o curso de educação física da UFSC mas nós temos outros então a utilização desse desse potencial acadêmico investigativo de fato discussão de novas propostas isso que eu perguntaria ao Lucas até fazendo essa relação ao que parece hoje hoje os clubes locais estão mais abertos a essa relação com a academia com as universidades eu cito um exemplo do novo horizonte novo horizonte tem vários profissionais formados aqui na UFSM o inter-SM agora recorreu ao Vinícius Munhoz que tem seu trabalho baseado em São Paulo ao próprio Lucas que foi trabalhado mas ainda se vê alguma desconfiança nessa relação ao menos vamos pegar para a prática profissional você valoriza muitas vezes os caras de fora e não valoriza os daqui sempre de casa não faz milagre para ter todo esse know-how que ele teve é porque ele fez esse know-how nos seus trabalhos fora mas ele não era na primeira passagem dele aqui ele não era tão valorizado como ele está sendo agora então quer dizer parece que sempre dá a impressão que o pessoal de fora trabalha melhor segunda situação embora que nem tu dissesse está mudando agora vem um outro aspecto a gente poderia explorar mais as universidades mas não como um conceito ah porque nós estamos sem dinheiro vamos explorar o FSM não tem que ser um método de trabalho vamos usar exatamente vamos usar o FSM vamos dar oportunidade e aí volta a uma via de mão dupla intercambiado exatamente a universidade ter o seu retorno por emprestar o seu material humano o seu material de equipamento toda a sua logística a universidade ter o retorno a universidade poder fazer pesquisas a universidade poder usar dados a universidade poder usar aquele trabalho para ensinar os seus alunos e para fazer pesquisas ensinar das mais diversas maneiras que se hoje é possível e também os clubes terem esse retorno das instituições isso ainda está carente isso precisa ter uma ligação maior a gente tem profissionais não só na UFSM como nas outras instituições muito bem capacitados e não estou falando só da equação física eu estou falando da psicologia eu estou falando da assistente social eu estou falando da físio eu estou falando da comunicação da nutrição da medicina do jornalismo entendeu e não é assim é trazer uma via que as instituições Rio Grandense Inter Novo Horizonte consigam aproveitar e se beneficiar e as instituições que estão beneficiando os clubes também consigam ter o seu aporte o seu retorno não vai ser o retorno financeiro mas vai ser o retorno de aprendizado o retorno de oportunidade dos seus alunos irem até lá e aprender precisa ter um pouquinho mais disso isso também falta precisa ter essa ligação me parece que me parece eu não estou não estou por dentro porque eu não faço parte da equipe profissional que o Vini está tentando fazer essa questão agora e eu tomara que dê certo porque aí você abre as portas para para que se facilite e e faça com que as pessoas pensem que isso é importante também Muito bem vamos para as nossas considerações finais o programa passa rápido é rápido e futebol sempre é uma boa conversa é uma boa conversa Lucas Fossack a base pela base eu acho que ainda precisa é um pouco o Antônio falou uma coisa certa capacitar mais as pessoas que gerem esses clubes são pessoas que tem um amor muito grande pelo clube tem umas pessoas que tem uma paixão muito grande e que daqui a pouco se tiver uma gestão melhor e voltado para a base se nós pensarmos daqui 5, 10 anos daqui a pouco nós temos clube na primeira divisão daqui a pouco nós temos um clube que hoje está acontecendo com o Brasil de Pelotas ah mas o Brasil de Pelotas não tem base mas foi um outro modelo certo mas agora eles já estão pensando em base mas ele fez um trabalho de média a longo prazo de média a longo prazo então precisa urgentemente mudar esses conceitos e esses métodos e trabalhos que se tem hoje para que a gente pense daqui 5, 10 anos daqui a pouco a gente tenha algum clube da cidade na nossa pelo menos na primeira divisão do futebol gaúcho tendo futebol o ano inteiro e daqui a pouco até alçando voos maiores eu espero que isso vamos dizer assim eu não vejo muita mudança a curto prazo mas espero que a médio prazo a gente consiga introduzir pessoas com esses conceitos e que se trabalhe melhor essa parte da base e com isso faça com que os clubes também evoluam nesse sentido essa é a minha vamos dizer assim a minha esperança e daqui a pouco vem a coisa daqui vamos dizer 3, 4 anos a gente está sobrevivendo por ser um profissional da base o que hoje infelizmente não acontece em Santa Maria pode ser que chegue um dia que hoje a gente tem que pensar o seguinte nós vamos sobreviver como profissional porque o contrato é de 4, 5 meses não é de um ano inteiro então eu espero que daqui 4, 5 anos eu sou um profissional da base eu qualquer pessoa sou um profissional da base de Santa Maria e sobrevivo com o trabalho da base eu faço mais alguma coisa porque eu quero fazer mas eu posso sobreviver só com o trabalho da base muito bem professor Antônio é uma é uma é muito gratificante a gente estabelecer esse tipo de conversa agradecer ao Lucas Fossati por destinar o tempo e vir aqui conversar conosco e eu lembro quando nós fazíamos aqui a transmissão do jogo do Brasil com uma outra proposta junto a TV Campos e acabamos vivenciando a derrota do 7 a 1 o que foi uma surpresa mundial para não dizer intergaláctica né mas uma surpresa que também nos deixa algumas questões importantes e eu lembro que eu configurei eu disse a gente precisa pensar a partir de agora questões relacionadas ao conhecimento à cultura e à prática então quando nós conversamos aqui começamos a eu vejo que o viés de entrada para a melhoria para a qualificação cada vez maior do profissionalismo do campo profissional da base se dá na relação entre esses três aspectos né aproximar a academia do campo prático né discutir essas essas questões que muitas vezes não, não, não isso aí só se faz lá no isso é coisa lá do futebol isso aqui é coisa da academia isso não cabe mais isso não tem mais espaço sob pena de nós perdermos cada vez mais o rumo do desenvolvimento da sustentabilidade do nosso futebol que é muito bonito Antônio desculpa te cortar mas dentro disso que tu falaste você pega essa prática que tu tá dizendo o Vini passou por isso claro o Vini foi um projeto que foi estendido foi ser auxiliar da preparação física na base do Inter o Diogo a mesma coisa o Lucas a mesma coisa o Thiago passou por uma coisa muito parecida o Ortiz a mesma coisa e isso em algum momento você perdeu tem que ser mais efetivo a gente tem que dar mais densidade a isso aí são projetos muito sazionais para-se aí daqui a pouco recomeça-se e aí valeu Lucas Fossack professor de educação física formado aqui na UFSM técnico de futebol trabalhando na base do Inter SM foi o nosso convidado hoje conosco o professor Antônio Guilherme Schmitz Filho que é o diretor do LACEN também falando dos cenários esportivos conversações e convergências agradecendo a parceria com a TV Campos grande abraço a todos voltamos numa próxima oportunidade com mais uma edição dos cenários esportivos conversações e convergências com mais